Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 9 de fevereiro. E vamos direto ao Congresso Nacional com a repórter Mara Kenup, porque foi aprovada a medida provisória da reforma do ensino médio. Mara, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. A reforma do ensino médio foi aprovada ontem no plenário do Senado por 43 votos a favor e 13 contra. A matéria já passou pela Câmara e agora com aprovação no Senado sem mudanças, segue para sanção presidencial. Entre as principais mudanças está a ampliação da carga horária de aula de 800 para 1.000 horas por ano. O texto aprovado permite com que os alunos possam escolher 40% das disciplinas que pretendem estudar de acordo com a sua área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela Base Nacional Curricular Comum, que ainda está sendo debatida. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. O presidente Michel Temer acompanhou toda a votação ontem e, em nota, saudou o Congresso Nacional pelo apoio. Ele disse que a reforma do ensino médio será instrumento fundamental para a melhoria do ensino no país. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E olha, o governo federal anunciou ontem um evinho de mais 550 homens das Forças Armadas e 110 da Força Nacional para garantir a segurança no Espírito Santo. Eles vão se juntar aos mil militares do Exército e 200 da Força Nacional, que já estão no Estado desde o início desta semana. E olha, termina amanhã o prazo para as inscrições no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Veja agora quem pode participar. As inscrições para o FIES vão até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. Novas regras da Anvisa vão facilitar a identificação de produtos com lactose. Assim, o mercado de alimentos terá três tipos de rotulagem. Zero lactose, baixo teor e contém lactose. Vamos ver os detalhes na reportagem de Ney Pereira. Na geladeira da Sida só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem. Só quiser lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. O mercado oferece, em termos de produto, é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é mais consciente e seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha, umas gôndolas, que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para o consumidor. Até então, não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição Contém Lactose. A expressão Contém Lactose no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão Baixo Teor de Lactose nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição Zero Lactose. Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente, os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão dois anos para se adaptar às novas regras que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil a vida da gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.